Eu não sou, eu levo meu pensamento e faço minha oração Você não ouviu falar que Jesus está voltando Você não ouviu falar que Jesus está voltando Enquanto Ele não volta, eu estou encerrando Enquanto Ele não volta, eu estou encerrando Eu não ouviu falar que Jesus está voltando Você não ouviu falar que Jesus está voltando Você não ouviu falar que Jesus está voltando Enquanto Ele não volta, eu estou encerrando Enquanto Ele não volta, eu estou encerrando Com Jesus é muito bom, com Jesus é bom demais Pois Jesus é muito bom, com Jesus é bom demais Jesus Cristo é o Senhor, só Ele pode salvar Jesus Cristo é o Senhor, só Ele pode salvar Jesus Cristo é o Senhor, só Ele pode salvar Jesus Cristo é o Senhor, só Ele pode salvar